Seeeeeeja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinato, seu canal de Magic The Gathering e outros card games também, tá? Também. Ó, hoje estamos aqui pra falar sobre Outlaws of Thunder Junction. Eu honestamente nem sei se já tem tradução essa próxima coleção, mas calma. Não fica desesperado, desesperada, arrancando os cabelos aí, dizendo, nossa, Tiago, já começou a temporada de spoiler, próxima coleção, mal saiu essa última aí de Carlove. Calma, o que eu vou falar aqui hoje, tá? É sobre alguns vazamentos de imagens da nova coleção. Ai, Tiago, você vai falar sobre vazamento? Quando a Weaver estava no Brasil, né? Você não falava de vazamento, né? Calma lá, ô Jurubeba. Primeiro, não é vazamento de carta, tá? Não vou falar sobre nenhuma carta que vai sair, texto, nada disso. Vou falar sobre vazamento de imagens, de personagens e de produtos que vão sair na próxima coleção. E isso é uma forma da gente, né, começar a especular o que pode vir pela frente, tá? É exatamente isso que eu quero fazer com esse vídeo. Especular com vocês, principalmente questões de lore, sabe? De história, o que a gente pode ver nessa próxima coleção. E também vou passar um pouquinho do que a gente já tem de informado, que a Wizard já trouxe pra gente, pra galera que também tá meio desinformada sobre essa coleção, entender do que a gente tá falando. Beleza? É sobre isso. Sobre vazamento de carta, eu continuo estando em cima do muro. Não me importo com quem faz conteúdo sobre isso, não pretendo fazer conteúdo, mas também não me julga. Quer dizer, se quiser me julgar, me julga, né? Eu não vou me julgar se de repente amanhã ou depois eu, sei lá, tiver vontade de fazer conteúdo sobre vazamento de carta. Mas entenda que não se trata disso, tá? Não se trata de vazamento de carta. Se trata de vazamento de algumas imagens, algumas imagens inclusive do MTG Arena, tá? De perfil, enfim. E a gente vai fazer um bem bolado, falar sobre isso e desenrolar, tá? Inclusive, já temos imagens dos Commanders, que isso que eu acho que é o mais legal desse vídeo. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, dois recados muito importantes. O primeiro é ligamedic.com.br, o maior site, tá? O maior portal de marketplace desse Brasil de Magic The Gathering. Tá com uma promoção esse mês, que a cada 100 reais em compras que você faz direto no site deles, vocês ganham o cupom pra participar do sorteio de 40 bundles de Murdered Car Love Manor, beleza? Ah, Thiago, poxa, vou fazer uma comprinha aqui de 100 reais, mas pô, queria ter mais chance de ganhar. Simples, bota aí, planinauta, na hora que você terminar de fazer ali a sua comprinha no site da Liga Magic, você coloca o código planinauta, que você vai dobrar os seus cupons. Então, gastou 100 reais em compras ali, botou o código planinauta, ganhou 2 cupons. Gastou 200, colocou o cupom, ganhou 4. E por aí por diante. Eu sempre falo que tem uma galera no grupo dos apoiadores, né, do canal, que todo mês alguém fala lá, usei teu código e ganhei o sorteio. Então, talvez esteja dando certo pra uma galera usar o código planinauta. Mas, brincadeiras à parte, usar o código planinauta aí não só ajuda você, obviamente, a dobrar os seus cupons e ter mais sorte, mas me ajuda muito aí nessa parceria com a Liga e uma parceria que tem sido bem importante ao longo dos últimos anos e eu espero que esse ano continue se fortalecendo cada vez mais, beleza? Segundo recado muito importante pra vocês é, gente, esse trabalho aqui que eu faço pra vocês é um trabalho que já tá fazendo, vai fazer 8 anos esse ano e, embora a gente seja aí um dos maiores canais de Magic do Brasil, no YouTube, né, obviamente, realmente, cara, a gente não tem 20 mil inscritos. Você tem noção do que é um dos maiores canais de Magic do Brasil não ter 20 mil inscritos? Cara, é surreal, né? Eu tenho certeza que você concorda comigo. Então, vamos fazer, cara. A gente tá entrando numa campanha agora, eu também juntei, junto com o Cabrito Montez, o Tio Vini, né, e o Rafa do Formato For Fun, a gente tá numa campanha conjunta porque eles dois também estão muito próximos de bater 20 mil e a gente tá tentando juntar, levantar a comunidade aí pra gente poder se ajudar, todo mundo bater logo essa marca e, quem sabe, começar a impulsionar mais, né? Porque, afinal de contas, tem muita gente assistindo os nossos vídeos, mas, infelizmente, o retorno de inscritos ainda é baixíssimo pros nossos canais. Então, se você puder me ajudar, se você não é inscrito ou não inscrito ainda, se inscreva. Cara, não custa nada pra você, não vai te custar nada ter um canal a mais inscrito. Ah, Thiago, mas eu só vejo um vídeo ou outro seu. Cara, não vai te custar nada a mais e, pra mim, vai fazer muita diferença. Agora, se você já é inscrito ou inscrita no canal, sabe o que pode fazer muita diferença pra mim? Você compartilhar os meus vídeos, tipo, mandar nos grupos. Tenho certeza que a maioria de vocês que estão assistindo é fã de Commander, joga Commander, então você tem um playgroup de Commander, deve ter pelo menos mais três amigos ou amigas que jogam. Então, cara, não custa nada você sugerir, pô, recomendar, pô, assiste esse canal, pega o vídeo que você mais gosta, manda pra rapaziada e fala assim, pô, galera, ajuda aí, pô, esse produtor de conteúdo aqui que tá tentando pegar os 20 mil e, mano, faz o conteúdo aí que eu gosto muito, talvez vocês gostem também. É isso, esses são os recadinhos iniciais, bora lá pro vídeo. Obviamente, também, não esquece depois de deixar o likezinho e os comentários aí sempre ajudam pro YouTube continuar recomendando o meu canal pra vocês e pra outras pessoas. Essa aqui é a primeira imagem que a Wizards lançou ano passado, tá? Isso aqui não é spoiler, isso aqui é a primeira imagem que a Wizards lançou ano passado. A gente já sabia que a gente teria o Oco sendo o protagonista, ou pelo menos um dos protagonistas, né, dessa coleção. Talvez como um vilão, talvez como anti-herói, a gente ainda não sabe, não temos o detalhe. Mas essas sombras aqui, muito foi discutido, especulado, principalmente sobre essa sombra que é uma sombra de uma górgona e poderia ser a Vrasca. E nós temos aí, em um dos spoilers, algo que provavelmente confirma que nós teremos a Vrasca. Só pra quem não... Só pra dar uma situada, isso vai ser uma coleção que vai ser meio que num plano de Velho Oeste e que ela vai ser focada em vilões, tá? Em vilões. Então a gente vai continuar acompanhando aí a saga do Kellan. O Kellan que é esse menino que a gente conheceu lá em Eldraine, ano passado. E aí ele tá procurando o pai dele, quer descobrir quem é o pai dele. A gente já sabe que o pai dele é o Oco, o Planinal tá gostoso, né, com a barriguinha de tanquinho. E o Kellan tá indo atrás do pai dele. Enquanto ele tá indo atrás do pai dele, ele simplesmente tá ganhando todo o XP possível e imaginável da história do Magic. Porque, cara, ele já resolveu treta em Eldraine, resolveu uma tretaça contra deuses em Ixalan. Aí, do nada, o maluquinho virou Detective em Mansão Karlov. Mano, quando acabar esse rolê do Kellan, ele vai tá, tipo, no level 100, tá ligado? Tipo, ele não vai nem conseguir mais upar o char dele, porque ele já vai ter todo o level possível do Magic the Gathering. Eu, particularmente, tô gostando dessa jornada do Kellan. Só que tem algumas incongruências. Por exemplo, vamos lá, tamo aqui, aonde saiu, né, no Reddit, que saiu esse, esse spoiler, né, de MTGA. Então, aqui são os ícones pra pré-order. Cara, como que eles fizeram isso? Não sei, provavelmente alguém fuçou ali os dados de MTGA Arena e deve ter isso aí já lá dentro. A galera já deve tá upando as informações e a galera achou. Nós temos aqui o Oco, né, nós temos aqui embaixo o Kellan, que assim, eu acho, tá, eu não tenho certeza qual que é a idade do Kellan. Imagino que ele deva ter passado dos 20 anos. É, acompanhando a história, eu não tô sentindo um salto muito grande entre uma coleção e outra. Por exemplo, ah, passaram-se 5 anos entre o Kellan de Ixalan e o Kellan de Karlovi. Eu acredito que não tenha essa informação, pelo menos onde eu acompanho a Lore, não ficou muito claro pra mim isso. Talvez eu tenha perdido a informação, mas, se você sabe dessa informação, né, deixa nos comentários aí que pra mim vai ser muito importante. É, eu tô sentindo que o Kellan, ele saiu de um garoto pra um, pô, pra um adulto, assim, muito rápido, sabe, em 4 coleções. Enfim, eu acho isso um pouco, né, uma, 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 não sei, não faz muito sentido pra mim, mas tudo bem, talvez seja a questão dessa arte específica não tá muito boa, tá? Tanto que aqui o Oco, pô, honestamente, gente, o Oco parece mais novo do que o Kellan, pra mim, tá? De repente, pra você, não, Tiago, viajou, tá falando bosta. E aqui temos a Górgona, gente, que é, pô, assim, honestamente, se essa não for a Vrasca, tá? Eu acho, eu acho que não tem como não ser, porque aqui no texto tá escrito, Vrasca Play Pre-Order, né? Dois Draft Tokens, um token selado, cinco Play Points, uma Vrasca The Silencer, e etc, etc. Então, provavelmente, aqui em Outlaw, né? A gente vai ter uma ideia do que aconteceu com a Vrasca e com o Jace, tá? Eu estou muito receoso, muito receoso, porque eu acho que houveram vários erros aí, no fim da história de, ali, da saga de Firexia. Eu acho, achei muito errado, tipo, cara, a Nissa virar um robô, e aí, diz Firenix e Kizou, e depois, aí virou um ser de novo. O que que aconteceu com a carne dela, que foi, foi, né? Plantou de novo? Era, era muda? Era, era, era o Grute? Enfim. Ah, o, o, a Jane tá, gente, desculpa, assim, mas, muito soft, muito bobinho, pô, pelo amor de Deus, Magic é um jogo pra adultos, sabe? Acho que não tem ninguém aqui, que é, tipo, adolescente, 15 anos, 16 anos, é, até porque, tipo, sei lá, adolescente nem tanto, né? Teria que ser mais novo ainda, teria que ter uns 8, 10 anos, sabe? Pra, eeeh, meu personagem principal não morreu, ah, que legal. Mano, desculpa, assim, desculpa, se você é esse tipo de pessoa, se você tem seus 39 anos, e você é esse tipo de pessoa, ai, que bom que o, a Jane não morreu, beleza, respeito, respeito, que a gente tem que respeitar, né? Cada um com a sua opinião, mesmo sendo uma opinião bosta, brincadeira, brincadeira, rapaziada, brincadeira, mas assim, eu acho esquisito, aí, e assim, tá, Vrasca e Jayce sumiram, aparentemente a Vrasca vai reaparecer, se ela reaparecer, cara, tem muita chance do Jayce reaparecer também, e assim, cara, eu acho muito difícil eles arrumarem um argumento, uma justificativa pra essa reaparição, eles não flexionizados, e eles talvez bem, saca? Não sei, eu estou muito ansioso pra isso, inclusive, cara, se vocês tem algum tipo de, de chute, do que vocês acham que vai acontecer, pô, deixa nos comentários, eu quero muito ver esses comentários, porque quem sabe a gente de repente não faz um outro conteúdo em cima dos comentários, sobre, é, o chute da galera, sobre o que vai acontecer, aí com a Vrasca e com o Jayce, isso pode ser uma parada bem maneira aí da gente discutir, beleza? E aqui, ó, a gente vai ter, deixa eu, ah, isso aqui eu vou, isso aqui é por último, aqui a gente vai ter alguns produtos que saiu, subiram aqui no Inbur, isso aqui, gente, é, é, é oficial, tá? É imagem oficial, provavelmente também vazou de algum lugar, eu não sei se já está no site da Wizards, a Wizards tem um site oficial, é, que não é aquele site wizards.med, é outro site pra, pra lojista, que eles botam os materiais de marketing, isso aqui é, é imagem de material de marketing, talvez não esteja, é, também lá aberto pra todo mundo, mas alguém pode ter entrado e mexido lá dentro dos códigos, e, enfim, conseguido achar isso aqui. Aqui temos o bundle, mostrando aí, tipo, provavelmente um demônio, né, que parece o Hackdus, eu não sei se o Hackdus vem pra cá, não sei se faz muito sentido, ou se é um outro demônio qualquer, mas aqui com aquele sintão de cowboy, né, Outlaws of Thunder, maravilhoso, eu achei essa arte maravilhosa, é, aí mais pra frente, temos aqui, o Collector Booster, e aí, mano, uma disputa de Velho Oeste, cara, disputa de Velho Oeste, é, será que o, será que o Oco vai mostrar o pistolão? Será? Vamos, fica aqui a dúvida, tá ligado? Fica aqui a dúvida, não sei, se você acha que o Oco vai mostrar o pistolão, deixa nos comentários aí, pra eu saber, e aí, mais pra frente, a gente tem aqui, aqui eu vou até, eu ia falar que eu vou aumentar, mas porra, não aumentou nada, né, é, temos aqui o Oco, meio que correndo, a, a Górgona, aqui, pra, provavelmente, a Vrasca, pilotando um VLT, sei lá, que porra é essa, um trem, metrô, metrô, superfície, sei lá, de Thunder Junction, lá, é, aí aqui nós temos o demonhão, será que esse cara é o Obinixilis? Assim, a última vez que o Obinixilis apareceu foi em Capena, honestamente, eu não, não lembro, eu, eu acompanhei a Lore de Capena, eu não lembro o que aconteceu com o Obinixilis, tá, não lembro, se você lembra aí, deixa, quer dizer, é, se você lembra, deixa nos comentários, por favor, pra gente poder saber se pode ser o Obinixilis, ou não, mas não me parece, o Obinixilis não tem esse, esse chifre aqui de elefante, né, eu não lembro, mas também, não sei se é o Rakdus, eu não lembro do Rakdus ter isso aqui, mas, enfim, eu chutaria um dos dois, não acho que eles vão meter um outro demonhão, é, é, aleatório, mas também podem, e aqui no fundo, mano, é um bicho, pilotando um cavalo, e, cara, a gente tem a silhueta desse cara aqui, ó, tá vendo, e aí, mano, não sei se é um Goblin, assim, eu não sei o que que isso aqui é, pra ser muito honesto, eu não tenho um chute bom pra dar sobre isso, se vocês tiverem um chute bom pra dar sobre esse cara aí, deixa no, nos comentários, mas assim, eu tô gostando muito, assim, paleta de cores bem legal, né, bem velho oeste, e aí, por último aqui, ó, temos o Playbooster também, porra, esse maluco jogando nossa cara, esse six pack, né, bolado, e o pre-release, né, que é com essa arte aqui, né, ou a caixinha de pre-release, com essa arte aqui, e aí, agora a gente fala sobre os Commanders, que eu acho que é o que a maioria tá interessada, a maioria quer saber, e eu amei, porque assim, a Wizards colocou aqui o Commander da Zendaya, mano, olha que maneiro, hein, Zendaya, então, se um dia a gente tiver aí o filme do Magic lá em Thunder Junction, a Zendaya vai tá aí, né, como atriz principal, com certeza, nossa calboia, e ele, aqui é o Quick Draw, é o único dos três que só tem duas cores, é o Izet, a galera, galera fã de Izet aí, né, Nerd Luiz, a galera lá da comunidade do Diário Plenal, dos apoiadores, ficaram doidas, ó, aqui é, Sling Multiple Spells, ou seja, nada de novo sobre o sol, o que que o Izet quer fazer, o que que o Azul e Vermelho quer fazer, fazer um monte de mágica, parabéns, criatividade, ó, 10, e Unleash Big Turn, nossa, moleque, Unleash Big Turn, né, tipo, cara, você, você, largar, você, desativar, você, fazer grandes turnos, tem uma palavra, é uma palavra mesmo, é, sim, tem uma palavra que me vem à mente, pensando nisso, e que me dá medo, tá, essa palavra é Prismari, quem já jogou, quem jogou, ou quem acompanhou, o pré-compeonato, nosso torneio, dos apoiadores do canal, com comandos pré-montados do ano passado, sabe, o temor que é, jogar, contra um Prismari, do nada, o deck tem um turno de 40 minutos, e ganha o jogo, assim, as vezes está muito para trás, faz um turno de 40 minutos, e ganha o jogo, é, tenho medo disso aqui, que ser um Prismari 2.0, principalmente, porque, o deck Prismari, ele nem é, tipo assim, é, é, super, é, um power level super alto, por exemplo, comparando com os comandos lançados recentemente, em questão, de, de power level, de cartas individuais, o Prismari está muito atrás, e mesmo assim, consegue ser um deck chatíssimo, imagina se eles fazem um deck, no estilo do Prismari, só que é com a condição atual, dos decks de comandos, que eles têm lançados, cara, vai dar muita dor de cabeça, é o único deck de duas cores, então, tenho medo, real, real, tenho medo desse deck, tá, o deck da Zendaya, vai ser um deck brabo, aí nós temos Desert Bloom, que é um, um camarada ali, um bacano, segurando uma plantinha, bonitinha, fofo, tá, achei fofo, é, verde, vermelho, e branco, conhecido também como Naya, que se eu não me engano, tivemos um deck Naya recentemente, né, mas, descarta lendes, e grow them back, então, provavelmente você descarta terrenos, e traz ele de volta de alguma forma, isso me deixa animado, porque, eu estou, é, é, não estou montando ativamente, mas eu estou juntando cartas, para montar a minha Thalia, e o monstro de T-Rog, então, toda carta que tem a ver com esse deck, eu boto na minha, na minha caixinha aqui, né, de decks que eu quero montar de comanda, acredito que, se vier um deck com uma base legal, é óbvio que a Thalia tem preto, e não tem vermelho, esse deck tem vermelho e não tem preto, mas, a base verde e branca, por exemplo, do deck, a base de terrenos, dependendo do que vier, pode ajudar, então, seria ótimo, já ter uma base, e só mudar o comandante, e mudar algumas coisas, então, eu estou curioso, para ver esse deck, estou curioso, estou bastante curioso, para ver esse deck, é, o outro deck, é um Sultai, uma combinação de cores, que eu adoro, e olha, eu não sei vocês, mas isso aqui, sabe o que me lembrou? Etergênito, vocês lembram de Etergênito? Para quem chegou no Magic, há menos de 5 anos, não vai lembrar, de Kaladesh, uma das minhas, coleções, um dos meus planos, favoritos, e nós tivemos lá, é, em Kaladesh, alguns, algumas novidades, algumas inovações, uma delas, foi o tipo de criatura, Etergênito, que eles são um tipo de criaturas, de Eter, né, como o nome diz, e eles são, é, é, eles são, cara, esqueci a palavra agora, mas eles são criaturas, que não duram muito tempo, então, eles vivem a vida, como se cada dia fosse o último, o que tem até, uma, uma poesia nisso, tá ligado? É por isso que eu gosto tanto, são criaturas esquisitas, mas tem um certo, uma certa poesia, por trás da vida. Esse cara aqui, é, eu não sei, é porque assim, aí, novamente, é, eu não lembro da, da Lore, né, até porque, acho que faz mais de 5 anos que lançou Kaladesh, tinha um Etergênito, que foi um Etergênito bem, bem, é, bem destaque na coleção, que era o Gont, inclusive é uma criatura lendária, não sei se talvez esse cara seja o Gont, e o Gont era um, meio que um vilão também, pode ser o Gont, ele arrumou um jeito de viver mais tempo, do que os Etergênitos deveriam, ou pode ser um novo Etergênito também, sabe, não sei se, se é ou se não é, enfim, é, aqui, ele vai ser um deck de roubar cartas e gerar manas, não diz muita coisa, é, um problema, aí, cara, é, vamos lá, tem um, um, um lado A e o lado B, não digo nem que é lado positivo e negativo, lado A e lado B, lado A, se você é uma pessoa que só joga Commander por Spell Table, cara, infelizmente esses decks que a Wizard estão lançando de, cara, é, roubar cartas e lá topo do oponente, jogar com carta dos outros, cara, infelizmente é muito ruim jogar isso via Spell Table, então se você é uma pessoa que joga Spell Table, provavelmente esse deck não vai ser um deck bom pra você, né, agora, se você é uma pessoa que joga mais o físico, ou joga Spell Table e físico, cara, esse tipo de deck é um deck muito legal de se jogar no físico, deck de roubar carta dos outros, jogar a mágica dos oponentes, etc, jogar com os decks e os recursos dos oponentes, é muito legal, e, pô, Sultai também é uma das minhas combinações favoritas, tô curioso pra ver esse deck, é, espero muito que esse deck seja um deck, é, é, legal, de verdade. Por último, mas não menos importante, temos Most Wanted, ganhe tesouros e compre foras, foras da lei, olha, eu, eu, eu posso sonhar, não sei se eu posso sonhar, eu vou, eu vou deixar pra vocês, dizerem se sim ou não, é um deck Mardu, vermelho, branco e preto, é um deck de fazer tesouros, Earn Treasure, né, ganhe tesouros, será, a Wizard tá metendo um louco, ultimamente, é, lançando cartas muito caras, em decks pré-cons básicos, de coleção, será que eles metem o loucaço, e trazem pra gente aqui, o, o Goblinzinho lá, o, que joga Commander Competitivo, o custo 2, 2 barra 1, quando entra, ele faz tesouro, se não me engano, acho que pra cada artefato, ou pra gente controlar, um negócio assim, esqueci o nome dele agora, velho, caraca, esqueci o nome do doidão, mas enfim, cara, é, é, eu acharia lindo, tá, acho, acho que a probabilidade disso acontecer é baixa, mas eu não duvido, gente, de verdade, a Wizards agora, tá metendo, louco, tá metendo louco, e eu tô gostando muito, as últimas, três coleções de Magic, não me decepcionaram, de Commander, né, foram muito acima do que eu esperava, as últimas três coleções, então, cria-se uma expectativa, cria-se uma expectativa, vamos ver, se essa expectativa, o Dockside, lembrei, você que escreveu aí agora, muito obrigado, tenho certeza que alguém escreveu, Dockside, é isso, eu não lido, até porque eu tô gravando, não tem como eu ler, o comentário que vai sair depois, desse vídeo, mas, veio na minha mente aqui, tipo, você escreveu, veio pra minha mente, Dockside, e aí, vocês acham, que tem mais probabilidade de vir um Dockside nesse deck, que depois do que a Wizards tem feito nessas últimas coleções, deixa nos comentários, quero muito saber, bem, gente, de, de, de spoiler, de novidade, é isso, inclusive, acho que eu não comentei, mas, me parece a Olivia, tá, essa comandante aqui, me parece muito a Olivia, Olivia, Voldaren, lá de Innistrad, então, aqui, ó, Olivia é uma personagem muito conhecida, se for o Gont, possivelmente, é um personagem conhecido, eu fiquei aqui, meio, né, de, de, de bobeira com esses dois, não, não sei se são dois personagens conhecidos, então, será que a Olivia meteu dois conhecidos, dois desconhecidos, enfim, devem ser do próprio plano, pela indumentária, bem completa, parece que sim, né, porque esses dois, por mais que eles, é, estejam com, ali, o chapéuzinho, o vestidinho, ainda, estão muito parecidos com, as suas, né, as suas características, né, dos outros planos, mas, esses dois estão bem, assim, do próprio plano, então, talvez tenha dois, duas caras conhecidas, e duas caras novas, provavelmente, enfim, por, por hoje é isso, né, é isso tudo, porque, cara, por mais que sejam bobeira, na minha opinião, eu acho que esse tipo de spoiler é legal, esse tipo de vazamento é legal, sabe, porque faz a gente conversar, faz a gente, é, enfim, especular, e, eu acho isso legal, é, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo isso que a gente viu, tá, deixa nos comentários, deixa nos comentários se é uma coleção que vocês estão esperando ou não, se vocês se animaram com isso aqui que saiu ou não, e vamos conversando, não esqueçam, tá, se forem comprar lá na Liga Magic, utilize o código PLANINALTA, pra dobrar os seus cupons, e, galera, botãozinho do like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros amigos e amigas, e peça pra eles se inscreverem também, porque ajuda muito, vamos bater esses 20 mil inscritos até o final de fevereiro? Eu confio em vocês, hein, vambora então, valeu galera, tamo junto, fui! E aí, e aí,